Sou antipático? Sou. E vou continuar antipático. Li no final de semana, Jornal Estado de São Paulo, tesouro, tesouro do Brasil, pode ter de pagar fatura dupla. Espere, você pode comprar o que quiser, desde que não me deixe de fiador. Eu posso fazer o que quiser no mercado, desde que não comprometa o seu bolso. Pois é, mas esta história do Minha Casa Melhor, agregada ao Minha Casa Minha Vida, diz o seguinte, o beneficiário do programa, a ele, a orientação é de que não sejam observadas a análise de risco, se pode ou não pagar, restrição cadastral, se está ou não no SPC, e capacidade de pagamento. Tanto faz como tanto fez, mas espere um pouquinho. Eu compro um sapato, comprei-o semana passada à vista, o cara queria o meu CPF. Agora imagine o seguinte, eu vou comprar, como está aqui no programa, lavadora, fogão, geladeira, TV digital, computador, tudo. E a presidenta dizendo no programa, café com a presidenta, tudo com jurinho baixinho, baixinho. E por mim? E para mim? Qual é o juro? Alto, alto. Por quê? Eu não sou operário, não levanto cedo, não durmo tarde, não sou jornalista, não ganho pouco. E os demais, que levantam de madrugada e ganham uma miséria e vão morrer sem atendimento médico, sem a consulta marcada? Isto e mais aquilo. Minha casa melhor. Isto, há meses da eleição, isto aqui é um tapa na cara da decência brasileira. E o Tesouro já está preparado para pagar o calote que vai vir, porque não é possível que alguém compre no mercado sem que haja uma observação sobre análise de risco, restrição cadastral e capacidade de pagamento. É este o Brasil que querem? Não é o Brasil da decência. Este não vai sair do lugar. Porque o vagabundo, o que não lê, o que não se qualifica, o que isto e o que aquilo, que só vota no populismo, há este tudo. E há o trabalhador, nada, fora ser burro, vai continuar levantando cedo e morrendo na calçada sem assistência médica. Povo burro que não reage. Nós temos que ir para a rua contra este espúrio do Minha Casa Melhora, que sai do meu bolso de trabalhadora.